Fala galera, o Internacional abre a Semana Grenal buscando explicações sobre este momento de turbulência que vem atravessando dentro de campo. Já são três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e ao final da rodada o Inter tem hoje o pior ataque da competição. Motivos aí, além das atuações irregulares da equipe, fazem Mano Menezes ser muito questionado no estádio Beira-Rio. Existe chance de demissão do treinador? Tudo, tudo eu te explico a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o Inter está em crise, isto é inegável e a reapresentação nesta segunda-feira no CT Parque Gigante é para começar a buscar explicações desse momento terrível que vive o time dentro de campo. Porque, eu volto a repetir aqui, depois do jogo contra o Flamengo, aquela vitória espetacular por 2x1 no Beira-Rio, todos naquele momento haviam ou tinham o indicativo de que o Inter pudesse virar a chave para o lado positivo. Mas, foi justamente o contrário. O Inter, depois daquele jogo, ele perde para o CSA, mas se classifica na Copa do Brasil. Vence o Goiás no Beira-Rio. Depois, tem também no estádio Beira-Rio um empate com gosto amargo com o Nacional pela Libertadores. E no Campeonato Brasileiro são 3 derrotas consecutivas para São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Sendo que, nesses últimos 3 jogos, são 6 gols sofridos e nenhum marcado. Então, o momento é sim bastante delicado e o Inter terminou a rodada na 12ª posição no Campeonato Brasileiro. E tem hoje 7 pontos e apenas 4 gols marcados em 6 jogos. É muito pouco, é o pior ataque do brasileiro. Então, eu me arrisco a dizer sim, que é um momento de muita turbulência que atravessa o Inter. E muitos colorados me questionaram aí, nas últimas horas, sobre se Mano Menezes tem a possibilidade ou não de ser demitido do Inter. O que eu posso dizer que hoje, Mano é bastante pressionado. Mas essa pressão, ela vem de conselheiros e também de dirigentes aí próximos e pessoas que têm trânsito grande no Beira-Rio para o presidente Alessandro Barcelos. Muitos entendem que o ciclo de Mano chegou ao fim no estádio Beira-Rio. Mas, se depender única e exclusivamente do presidente Alessandro Barcelos, ele não irá demitir Mano Menezes. E, pelo menos nesta semana, o Inter não terá nenhum fato novo, mesmo que tenha aí um revés, por exemplo, diante do América Mineiro, pela Copa do Brasil na quarta-feira, até porque domingo tem o Grenal pelo Brasileirão e depois o Inter vai à Venezuela jogar contra o Metropolitanos pela Libertadores. Portanto, se depender do presidente Alessandro Barcelos, Mano não será demitido. Ele só sairá, se quiser, do Internacional, embora exista uma pressão muito grande de todos os lados em cima do mandatário colorado. Mano Menezes fez uma promessa após o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele acredita que o Inter vai voltar a competir em alto nível nas próximas partidas. Abre aspas para Mano Menezes. Nós acreditamos que podemos fazer. Vamos recuperar uma condição importante na maneira da equipe jogar. Começamos a fazer modificações exatamente por não estarmos competindo. Não somos melhores tecnicamente que os outros. Temos de ser mais organizados. A nossa capacidade de competição vai voltar. Posso garantir que a curto prazo isso vai voltar a acontecer. Fecha aspas. A promessa de Mano Menezes após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Em resumo. Se depender do presidente, Mano não sai. O treinador só sai se quiser. Mas que a pressão é muito grande nesse momento para uma troca de comando técnico no Beira Rio em cima de Alessandro Barcelos. Ela é muito forte. Mas Mano tem, pelo menos até o momento, respaldo da direção para seguir o seu trabalho no Beira Rio. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.